Dá um abraço aqui, fecha os olhos Meu Deus Eu dou ordem de cura no Teu nome Pai Eu sei que o homem não faz milagre Porque nenhum homem tem poder pra nada Só o Senhor é quem tem poder Pai Ele acabou de afirmar que não consegue parar em pé de tantas dores por causa desse câncer Que estourou pra fora Mas o meu Deus tira suas dores do estômago agora E Ele fortalece as suas pernas e você vai andar Eita Deus, eu sinto a Tua presença neste lugar Pai Aleluia Câncer eu te repreendo em nome de Jesus Cristo Bota ele em pé Pode botar ele em pé que ele vai conseguir caminhar Tira a blusa dele, tira a blusa dele, tira É Isso, pode ficar sem medo que vai As pernas já tem força Tira a blusa, tira Isso Tira Olha isso aqui gente, só o cangaço, olha Olha isso aqui ó Vem cá acompanhando o bispo aqui, vem Vem Segura aqui irmão, vem Pode vir sozinho, vem 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 Ele já anda Vem 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 cá Vem É pra glorificar de pé E te odeio É pra glorificar de pé Eu vou crer, não vou duvidar O preço que foi pago ali Parou, 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 parou Parou Aperta o bucho, lá na parede eu falo bucho Cadê a dor? Graças a Deus Olha as lágrimas dela, olha Vem cá, ele não podia fazer isso Olha isso aqui ó Ele reclamar a mão de dor? Muito, muito, essa noite ele dormiu hoje, muita dor Pergunta pra ele agora, cadê a dor? Maria da dor Glorifica a igreja o nome de Jesus Obrigado Pai É pra glorificar de pé, Ritonê Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou milagre Estou aqui Amém, amém Pergunta pra ele, cadê as dores? Maria das dores Sumiu E as pernas, tá mais forte agora? Tá mais firme Oi? Tá mais firme Então eu quero mais um abraço Vamos tassiar Vem, vem, vem me dar mais um abraço Vem Vem cá, vem Vem me dar mais um abraço Vem Vem cá, vem Olha aí gente, olha Meu Deus do céu E ele chegou Parou, parou, parou Chegou aqui com as pernas Parou, parou, parou Só o cangass Só Só o glorioso Como diz lá E escorrega lá vai um Perto de Monteiro Onde eu nasci Vem Olha aí igreja Olha aí E se eu dizer Que Deus está me falando Do que ele vai subir Nesse altar aqui Sozinho Ele vai subir Aqui sozinho Ele vai subir Aqui sozinho Para a glória de Deus Olha lá igreja Onde está a esposa Dizendo que ele não podia Fazer isso não Ele não podia subir Na escada Ele não Na nossa casa Tem escada A gente está dormindo Na sala No sofá Porque ele não pode Subir a escada Ele subiu Gente Olha as lágrimas dela Não dá resultado O câncer Só aumenta A gente se acampou Na sala Porque não tem condição De subir as escadas E agora ele conseguiu subir? Agora ele conseguiu subir sim Cadê a dor das pernas? Está mais firme Está mais firme? Muito mais firme E o estômago Que não podia tocar? Mostra aí o local Do bicho ali Na barriga dele ali E agora? Cadê a dor do bicho? Está sem dor Sem dor Não dói nada? Graças a Deus não Ele chegou com dor Na hora que eu abracei ele ali embaixo Eu senti os ossos dele estralando Não sei se ele percebeu isso O senhor chegou a perceber? Hã? Sim Sim Na hora que eu abracei ele ali Os ossos dele Começou a estralar E o corpo esquentar E Deus falou Pode botar ele de pé Que ele vai andar E vai subir a escada Aqui hoje E pode botar ele de pé